Música Meus amigos da web, um grande abraço. Vamos conhecer hoje a Rádio Difusora FM 99.3, Jatay Goiás. Aquele senhorzinho de óculos com a camisa branca, é Duarte Martins, a voz de olho do rádio. Você vai observando os detalhes do novo estúdio da Difusora FM 99.3, da cidade de Jatay Goiás. Tudo zerado, tudo novo, não é mesmo? Observe mais detalhes aí do estúdio da rádio. Aqui você vai conhecer tudo. Este rapaz aí de óculos é o Murilo Martins Rosa, operador de áudio, sonoplasta da Rádio Difusora de Jatay. Aquele senhor de óculos ali com a camisa vermelha, é Exalter Francisco Obarão. Então vamos observando aqui a Rádio Difusora de Jatay. Tudo novo, tudo cheirando a novo. Quando eu adentrei esse estúdio, eu senti o cheiro de tudo zero. É a mesma coisa de você adentrar um carro zero, cheirando a novo. Então, tudo zerado, microfones novos, mesa nova, tudo novo. Transmissor novo, antena nova, daqui a pouco nós vamos ver a antena da rádio. Então, você, meu amigo, minha amiga, que é amante do rádio, você vai gostar desse vídeo de hoje, está certo? Então, a Rádio Difusora de Jatay, que era 680 AM, fez a sua migração para o rádio FM. A Rádio Difusora 680 AM não existe mais, agora é a Difusora FM 99.3. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar os detalhes desta emissora de rádio, para você que também gosta de rádio. Eu vou fazer um merchan rápido aqui. Você sabia que depois que eu melhorei a edição de vídeo desse canal, eu pulei de 1 mil inscritos para 13 mil inscritos, e foi bem rápido. Então, meu amigo, minha amiga, você que é um canal pequeno, igual o canal Elano Sérgio, melhora a edição de vídeo do seu canal, assim você vai melhorar a performance e ganhar mais views e mais inscritos. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link de um curso de edição de vídeo profissional. Adquira já e vamos nos encontrar do outro lado, o lado dos vencedores. Você sabia que com menos de R$10,00 por mês, você pode tornar-se membro aqui do canal Elano Sérgio e ajudar esse canal a melhorar, a ter uma câmera melhor, uma iluminação melhor, um cenário melhor. E os membros desse canal vão ter certas regalias que só os membros têm, como vídeos exclusivos para membros e lives exclusivas para membros. Se puder, clique na aba Seja Membro e escolha o seu plano. Então, você está vendo detalhes aí do novo estúdio da Rádio Difusora de Jatai, Difusora FM 99.3 FM com som limpo e cristalino jogando para toda a cidade de Jatai, Goiás e região. Você vai observando aí os detalhes aí meu amigo, minha amiga que me acompanha aqui através do YouTube. O YouTube é a minha casa na internet. Então, vamos observando aí os detalhes aí. Esse vídeo vale para a playlist Conhecendo Jatai, Goiás. Porque a Rádio Difusora FM 99.3 fica aqui na cidade de Jatai, no interior goiano. Então, esse vídeo vai ficar nessa playlist Conhecendo Jatai, Goiás. Vamos observando aí os detalhes aí. Eu quero pedir a você também meu amigo, minha amiga que vai ver esse vídeo aqui no YouTube que compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos aqui para o YouTube. Temos várias playlists aqui também Eu tenho uma playlist sobre o Volkswagen Pointer que é um carro antigo Eu tenho uma playlist sobre o Gol MI 16 Valves o Gol Bola Nessas playlists sobre carro, por exemplo eu passo dicas de mecânica parte elétrica Eu ensino muita coisa de graça nesse canal aqui do YouTube Eu tenho uma playlist aqui sobre Web Rádio onde eu falo de Web Rádio Eu tenho uma playlist sobre o Rádio AM e agora também vamos fazer essa playlist sobre a rádio Difusora FM 99.3 FM Então você que assiste os meus vídeos aqui mas ainda não é inscrito aqui Então inscreva-se aqui no meu canal do YouTube porque aqui todas as semanas tem um novo conteúdo aqui eu tenho vídeos que agregam valor aqui eu tenho vídeos que agregam valor as pessoas tá certo tem muito canal no YouTube que a pessoa entra lá assiste o vídeo mas não aprende nada não vê nada o meu canal é um canal de entretenimento e também eu passo muitas dicas aqui que podem ajudar as pessoas por exemplo tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre o ar-condicionado ensinando como mexer no ar-condicionado eu já ajudei dezenas de pessoas neste vídeo tá certo então você fazendo a sua inscrição nesse canal aqui você não vai perder você vai apenas ganhar tá certo eu observando esse vídeo aqui estou observando como é que ficou é bom né o estúdio da rádio difusora já está aí tudo zero bala o transmissor é zero a antena é zero daqui a pouco eu vou te mostrar a antena da rádio tudo zerado um som limpo e cristalino agora da nova rádio difusora FM 99.3 jogando o áudio para Jatai região então você vai observando os detalhes você não está escutando o áudio aí do fundo porque eu estou usando o microfone especial aqui o que que acontece de repente a turma toca uma música ela tem direitos autorais e aí o youtube pode excluir o meu vídeo e pode dar problemas para o meu canal como uma rádio igual a rádio FM passa muitas músicas que tem direitos autorais por isso eu estou usando esse microfone especial que vai captar apenas a minha voz tá certo vamos observando aí você que tinha curiosidade de ver como é um programa de rádio FM agora através desse vídeo você vai tirar a sua curiosidade então é muito importante muito interessante você acompanhar o meu trabalho aqui que todas as semanas eu estou aqui no youtube produzindo um conteúdo novo um conteúdo diferente para quem me acompanha aqui quem me acompanha aqui tem pessoas que já me acompanham aqui muitos anos e elas sabem que eu sou incansável todas as semanas eu estou aí produzindo um novo conteúdo para o meu canal então vamos observando aqui todos os detalhes agora de um ângulo diferente você vai observando agora de um ângulo diferente desse ângulo aqui é possível ter uma visão melhor ter uma visão mais ampla tá certo observe aí rádio difusora 99.3 FM então você está vendo aí agora vamos mostrar um pouco da rádio ali é a recepção da rádio na chegada da rádio da emissora de rádio vamos ver alguns detalhes aqui agora eu vou mostrar a chegada da rádio quem chega na emissora de rádio vai observar e vai ver ter essa visão da parte de fora da rádio a pessoa tem essa visão 99.3 difusora FM olha só a antena da rádio o tamanho da antena uma antena bem grande mesmo a antena da rádio difusora então você vai observando aqui meu amigo minha amiga todos os detalhes possíveis dessa rádio tá certo e é o seguinte se você gostou do meu vídeo deixa o seu like positivo comente compartilhe espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do youtube inscreva já olha só os banheiros aí masculino feminino então todos os detalhes aí você vai acompanhando aqui olha só o bebedouro de água o lugar que a turma usa também para poder fazer um lanche ali tem um lugar também perto do bebedouro a turma usa para poder fazer um lanche olha só os detalhes então eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima amigos do youtube o bebedouro o bebedouro